É ano novo, vamos todos dar as mãos Pois somos todos irmãos Vamos cantar Eu te desejo muita saúde, muita paz E que esse ano seja bom demais Vamos cantar Que papai do céu abençoe mais um ano que chega E que a nossa amizade só cresça e se fortaleça E que dure pra sempre o amor da gente Feliz ano novo Adeus ano velho que não foi legal Deixemos para trás Feliz ano novo Com amor e paz Feliz ano novo Com amor e paz É ano novo Vamos todos dar as mãos Pois somos todos irmãos Vamos cantar Eu te desejo Que a amizade Que a amizade só cresça e se fortaleça E que dure E que dure pra sempre O amor O amor da gente Feliz ano novo Feliz ano novo Com amor Com amor e paz Com amor e paz Feliz Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Com amor e paz Feliz Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Ou virá amarecer Feliz ano novo 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 Feliz ano novo